Olha, eu quero que você pense sobre uma coisa muito interessante. Você já percebeu que algumas coisas na vida tornam-se melhores quando nós dividimos? Já pensou? Imagine ser um cinema comendo uma pipoca sozinho. Agora imagine a mesma situação você dividindo a pipoca com o que você gosta. Agora não interessa mais qual é o filme. A dimensão engenharia também sabe o quanto é importante compartilhar o nosso momento com a gente e com as pessoas que a gente ama. Pois ela está lançando o 3D Tower. O condomínio perfeito, cheio de conforto e segurança. São 3 torres lindas com apartamento de 2 ou 3 ou 4 quartos, sendo uma suíte para dividir o espaço, mas sem perder a privacidade. É a segurança de um condomínio fechado, com duas vagas por apartamento, para dividir os sorrisos. Uma área de lazer completa, com espaço para salão de festa, espaço para academia, piscina adulta, infantil, churrasqueira e muito mais. Além disso, a entrada é mega facilitada para também dividir o pagamento com a tranquilidade que você queria. Aproveite e compartilhe essa informação também com as outras pessoas, porque o que é bom tem que ser dividido com o que a gente gosta. Ligue 3252-1139 e vá ao estande da Rua Doriniz Alcoama. 3D Tower é dimensão, engenharia, qualidade de vida, que nunca foi tão fácil. Olha, eu quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Bernardo da Ambev, o nosso diretor da Ambev. Porque a Ambev, em setembro, teve o dia da... da... da responsa. Tem um dia da responsa todo dia, né Bernardo? E é vocês que mandam no Ambev, no mundo, que esse vídeo vai para o mundo. Olha, olha as imagens, o Gai, vamos lá. Olha, vai, olha as imagens, solta aí, solta aí. Olha aí, ó. Tá vendo aí? O dia da... o dia da responsa é... parece que é em setembro, tem um dia de setembro, né? Velho de dia aí, produção, um dia. Mas o dia da responsa, né Bernardo, é todo dia. Você pode ter bebê sua cervejinha, sua escola, sua brama, mas com responsabilidade, não é não? Um abraço, Bernardo, você mora no nosso coração, tá? Olha, eu quero mandar um abraço também para o pessoal aí... É... o pessoal aí da Malharia Vitória, né? A minha amiga Fátima Parga, nós vamos... bota bem, 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 bem no telão. Na próxima quarta-feira, a Fátima Parga tá 24 horas trabalhando por dia. Não para a Malharia Vitória, tá aí, ó. Com licença, 3226, é... 30... 3927, 9216, 1817, ó. Essa é a Malharia Vitória, esta é a rainha das malhas do Maranhão e do Brasil. E o pazar dela é lindo, não é não, Fafá? Eu quero mandar um grande abraço também para o doutor Nível Melo aí, na Multiclínica dos Lençóis. Olha, desde ontem eu joguei essa promoção aqui no ar. 15% de desconto nas consultas e nos exames da Multiclínica dos Lençóis aí, na nossa belíssima cidade de Barririnha. Especialidade, eu acho que tem mais de 20, não é não? Olha aí, ó, o telefone 3349-1238-9970-3820. Bota bem no telão os equipamentos da Multiclínica, ó. 15%. Chega lá e diz, eu assisti o programa do Zé Cirilo, eu quero fazer uma consulta e exames com 15% de desconto. Fala com a AXA e com as pessoas que estão lá. Doutor Nível Melo, 3349-1238, não é legal? Olha, eu tô aqui com o doutor Duarte Júnior, vem pra cá, doutor Duarte Júnior. Tudo bem, querido? Tudo bem. Ele é o nosso diretor do Procon, está acompanhado aqui da Mariana, né, que é a sua assessora de comunicação. E eu tô vendo ali, é, Duarte Júnior... Hoje vai acontecer o quê, produção? O que que é? Ah, é uma palestra. Explica, explica que palestra é essa interessada a quem, Duarte? Esse é o quinto encontro, né, empresarial, onde nós vamos falar sobre gestão pública. Para gestores públicos, gestores também de empresas privadas, estudantes de administração, mostrando a nossa experiência, tanto à frente da presidência do Procon Maranhão, como também no Viva Cidadão, onde foi possível, em apenas oito meses de gestão, reestruturar esse órgão de extrema importância para garantir os direitos constitucionais que todo cidadão maranhense tem. Nós conseguimos expandir nos últimos oito meses, foram 14 novas unidades, reformamos todas as nove unidades antigas e conseguimos reduzir em 44% nossos custos, demonstrando que é sim possível fazer muito mais comendo. Aí nessa imagem aqui que estão mostrando... Essa imagem que é onde você está atingindo o Maranhão todo aí? Exatamente. 24 já, Duarte? Exatamente. No Viva, hoje são 24 unidades e no Procon, quando nós assumimos, eram 5 e hoje são 29 unidades espalhadas por todo o Estado, mostrando a interiorização, mostrando a ação governamental presente em todas as regiões do Estado, que é de extrema importância. Vem cá, esse direito que você estudou foi o direito de defender o consumidor com vontade, não foi? Com certeza. Não só o consumidor, mas o cidadão, de forma geral. Inclusive eu queria aproveitar, Zé Ciro, aproveitar a oportunidade de divulgar aqui a vocês esse livro. Direito do Consumidor, Origem, Proteção Jurídica e Políticas Públicas. E o Déris Duarte Júnior já foi lançado, não já? Já foi lançado, na semana passada, na Livraria Eleitura. Mas pode encontrar onde? Na Livraria? Tanto na Livraria Eleitura, como também na Livraria do Advogado e também na Livraria Belas Artes. Essa obra, ela tem como base a minha dissertação de mestrado na UFMA, né? Mestrado em Políticas Públicas. E aí eu trato sobre a origem do direito do consumidor, sobre a efetividade, porque não basta ter a lei, não basta ter a teoria. Tem que ter a praticidade. A gente está demonstrando como efetivar o direito do cidadão, o direito do consumidor, o direito constitucional. Lógico, você não tem a Bíblia de Jesus Cristo? Agora essa Bíblia é sua. Ok? Eu vou mostrar para o Duarte aqui. O que é para mostrar para o Duarte? O que é? A FESEP, eu sei que você é um homem inteligente, essa faculdade, ela vai realizar agora o primeiro vestibular lá na Rua dos Remédios. Olha aí, ó. Você está vendo que as instituições estão abertas já até o dia 20, é dia 29 agora. Dia 29, vestibular tradicional. Olha, 3, 2, 2, 1, 41, 98. FESEP, agora é a primeira turma. É uma proposta nova de curso superior. Qual é a outra que tem que mostrar para o Duarte aí? Qual é que você tem aí? O que você tem para mostrar para ele? O que é? A Nutrilá. Olha, você está vendo que nós estamos avançando, ó. Lá na nossa cidade presente de Dutra, nós temos uma empresa que fabrica produtos também, ó. Produtos de limpeza, viu? Comandado pelo Pablo Sarmento, viu? Grande abraço. Vamos ao break? Mas antes de chamar o break, eu quero chamar aqui um vídeo para eles aqui, não é não? Hein? Não é bom? Ao break? Então, não esqueça, ó. A sua Bíblia. Essa daqui. Daqui a pouco, a Top Model. A mulher que tem mais de 3 milhões de acessos só no Estragan. Juju Ferrari. Coloca combustível nessa tua Ferrari que tu vai vir. Aguarde já.